Fala guitarrista, tudo bem? Meu nome é Pietro Bernal e hoje você vai aprender a tocar esse solo incrível da música Silence and Distance do Angra. Eu peço pra você curtir esse vídeo e também se inscrever no canal, pois isso ajuda bastante o meu trabalho. E caso você queira estudar guitarra diretamente comigo, eu vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo. Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!